Ei, eu estou aqui Vou mentindo pra mim mesmo tentando fingir Que você ainda se importa com meu coração Sem você no meu caminho é rumo à solidão Ei, eu estou aqui Vou cantar na sua janela pra você me ouvir Como é grande o sentimento que eu tenho por ti Sem você na minha estrada eu não sei seguir E quando a noite chegar Eu quero dormir e sonhar Estou te amando outra vez Aquecendo meu corpo Uma noite é pouco Pra eu te amar E quando o amor acontece assim Te amando esqueço de mim Me envolvo em seu corpo e esqueço o mundo lá fora Mas quando eu acordo Solidão me devora Ei, eu estou aqui Vou cantar na sua janela pra você me ouvir Como é grande o sentimento que eu tenho por ti Sem você na minha estrada Sem você na minha estrada Te amando esqueço de mim Me envolvo em seu corpo e esqueço o mundo lá fora Mas quando eu acordo Mas quando eu acordo Solidão me devora O que eu mais temi aconteceu Você beijando alguém que não sou eu Um dia Um dia a gente iria se reencontrar Parece que tá bem apaixonada Me viu e deu aquela disfarçada Então pra ele vou ter que me apresentar Prazer, eu sou um ex-apaixonado Eu sei que tô famoso e comentado É meu aquele número restrito Ultimamente eu só tenho pedido Ela não tem culpa, eu tô errado Prazer, eu sou um ex-apaixonado Prazer, eu sou um ex-apaixonado Nas suas brigas eu fui o culpado Entenda, não é nada pessoal Até desejo sorte pro casal Eu sou só um fantasma do passado O que eu mais temi aconteceu Você beijando alguém que não sou eu Um dia a gente iria se reencontrar Parece que tá bem apaixonada Me viu e deu aquela disfarçada Então pra ele vou ter que me apresentar Prazer, eu sou um ex-apaixonado Eu sei que tô famoso e comentado É meu aquele número restrito É meu aquele número restrito Ultimamente eu só tenho pedido Ela não tem culpa, eu tô errado Prazer, eu sou um ex-apaixonado Nas suas brigas eu fui o culpado Entenda, não é nada pessoal Até desejo sorte ao casal Eu sou só um fantasma do passado Obrigado 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 Quantas vezes em silêncio desejei sumir daqui E encontrar meus sonhos em outros caminhos E ao abrir aquela porta pra sair eu me toquei E nas ruas eu estava mais sozinho Já dormi em outros braços, mas não pude te esquecer O meu coração queimava feito braça Parecia um pesadelo viver longe de você É por isso que voltei pra nossa casa De saudade toda noite eu chorava Não vou mais deixar Outro amor assim me imagina Nunca diz pro meu olhar Se vai me perdoar Já dormi em outros braços, mas não pude te esquecer O meu coração queimava feito braça Parecia um pesadelo viver longe de você É por isso que voltei pra nossa casa De saudade toda noite eu chorava Não vou mais deixar Não vou mais deixar Outro amor assim me imagina Nunca diz pro meu olhar Diz pro meu olhar Diz pro meu olhar Se vai me perdoar Não vou mais deixar Não vou mais deixar Não vou mais deixar Olha, se vai me perdoar, diz pro meu olhar. Eu tenho a tua boca desenhada em meu corpo, um fogo fumegante que me invade a alma. Eu perco até a calma se você me abraça, e quando me amassa, me tira do chão. E quando a luz se apaga e a porta se fecha, o escuro desse quarto parece fluir. A força do amor em frases e sussurros, e nesse quarto escuro, rola a emoção. Mossos copos suados de tantos desejos, me enrospe em teus prabeiros, me afogo em teus beijos. Me sinto teu dono, um animal feroz em busca da presa, que morde férias até que agarra com firmeza. É assim que eu amo, é assim que eu amo, eu te amo. E quando a luz se apaga e a porta se fecha, o escuro desse quarto parece fluir. A força do amor em frases e sussurros, e nesse quarto escuro, rola a emoção. Mossos copos suados de tantos desejos, me enrospe em teus prabeiros, me afogo em teus beijos. Me sinto teu dono, um animal feroz em busca da presa, que morde férias até que agarra com firmeza. É assim que eu amo, é assim que eu amo, é assim que eu amo, eu te amo. O meu peito está doendo, minha cabeça está na lua. Quando a noite vai caindo, eu começo a sofrer, o meu peito está ferido com saudade de você. Sou uma fera machucada, abandonada no caminho, sou um pássaro perdido procurando por seu ninho. Sou um homem desprezado, implorando seus carinhos. E toda noite é assim, você presente em mim, eu não consigo esquecer. A minha cama está fria, a minha vida vazia, vivo esperando você. O meu peito está doendo, minha cabeça está na lua. Coração descompassado, deve ser saudade sua. Quando a noite vai caindo, eu começo a sofrer, o meu peito está ferido com saudade de você. E sozinho nesta casa, não está dando pra viver. Sou uma fera machucada, abandonada no caminho, sou um pássaro perdido procurando por seu ninho. Sou um homem desprezado, implorando os teus carinhos. E toda noite é assim, você presente em mim, eu não consigo esquecer. A minha cama está fria, a minha cama está fria, a minha cama está fria. A minha cama está fria, a minha vida vazia, vivo esperando você. E toda noite é assim, você presente em mim, eu não consigo esquecer. A minha cama está fria, a minha cama está fria, a minha cama está fria. Tá, minha cama está fria, a minha cama está fria, a minha cama está fria, o meu peito está fria. Já tentei, mas não consigo te esquecer Nada no mundo é maior que a saudade E sinto por você Eu não sei, não sei se posso aguentar Te ver com outra pessoa, beijando outra boca E não chorar, e não chorar Por que você se foi e me deixou assim Perdido e agora Quem vai cuidar de mim Estou morrendo aos poucos E não quero mais sofrer Ainda te amo E não vivo sem você Ainda te amo E não vivo sem você Já tentei, mas não consigo te esquecer Nada no mundo é maior que a saudade Que sinto por você Eu não sei, não sei se posso aguentar Te ver com outra pessoa, beijando outra boca E não chorar E não chorar Por que você se foi e me deixou assim Perdido e agora Perdido e agora Quem vai cuidar de mim Estou morrendo aos poucos Estou morrendo aos poucos E não quero mais sofrer Estou morrendo aos poucos Ainda te amo E não vivo sem você Ainda te amo E não vivo sem você Ainda te amo E não vivo sem você Se alguém achar meu amor por aí Diga a ela que volte pros meus braços Que eu preciso dela aqui Pra ser mais feliz Se alguém souber Onde ela está Diga a ela o quanto estou sofrendo Que eu preciso dela aqui Pra ser mais feliz Pra que fazer chorar Quem te ama Se o brilho dos meus olhos Já se apagou E eu chorei Pelas ruas eu chorei De tristeza eu chorei Por você Amor E eu chorei Pelas ruas eu chorei De tristeza eu chorei Por você Amor Se alguém souber Onde ela está Onde ela está Diga a ela o quanto estou sofrendo Que eu preciso dela aqui Pra ser mais feliz Pra ser mais feliz Pra que fazer chorar Quem te ama Quem te ama Se o brilho dos meus olhos Já se apagou Já se apagou E eu chorei Pelas ruas eu chorei De tristeza eu chorei Por você Amor E eu chorei E eu chorei Pelas ruas eu chorei De tristeza eu chorei Por você Amor Esse salto alto Esse seu nariz pra cima Tira minha cabeça Eu pego a fala E me alucina Me feito sou esse A superior É que eu adoro Eu adoro Mas esse seu jeito De ser assim me desafia Sinto que essa boca linda Ainda vai ser minha Eu vou ser o seu homem Vou ver o mundo de nome Já que você se acha O último biscoito A última bolacha A bala que matou De olhando um pós assim Aponta pro meu peito E se atira em mim Vem Já que você se acha O último biscoito A última bolacha A bala que matou De olhando um pós assim Aponta pro meu peito E se atira em mim De amor Eu quero correr Esse salto alto Esse seu nariz pra cima Vira minha cabeça Eu pego a fala E me alucina Me feito sou esse A superior É que eu adoro Eu adoro Mas esse seu jeito De ser assim me desafia Sinto que essa boca linda Ainda vai ser minha Eu vou ser o seu homem Vou ver o mundo de nome Já que você se acha O último biscoito A última bolacha A bala que matou De olhando um pós assim Aponta pro meu peito E se atira em mim Vem Já que você se acha O último biscoito A última bolacha A bala que matou De olhando um pós assim Aponta pro meu peito E se atira em mim De amor Quero morrer De amor Quero morrer Eu vim de longe pra te ver Não aguentei a saudade Eu vim voando pra você Neste fim de semana Eu quero ficar com você Eu quero uma noite linda Neste fim de semana Que linda Quero ver minha estrela Brilhando pra mim Desliga a luz O telefone Amor Fecha as cortinas O apartamento Que há tanto tempo Eu espero amor Ter com você este momento Desliga a luz O telefone Amor Fecha as cortinas O apartamento Que há tanto tempo Eu espero amor Ter com você este momento Bota champanhe na mesa Vamos brindar nosso encontro Dá muito tempo eu sonho Esse momento Esse momento O apartamento Decorado Fecha as cortinas Com as flores Rosas vermelhas Na mesa Simbolizando Nosso amor Desliga a luz O telefone Amor Fecha as cortinas Do apartamento Que há tanto tempo Eu espero amor Ter com você este momento Desliga a luz O telefone Amor Fecha as cortinas Do apartamento Que há tanto tempo Eu espero amor Ter com você este momento Desliga a luz Do apartamento Do apartamento Decorado Que há tanto tempo Perfumado Perfumado Com as flores Rosas vermelhas Na mesa Simbolizando Nosso amor Desliga a luz Desliga a luz O telefone Amor Fecha as cortinas Do apartamento Que há tanto tempo Eu espero amor Ter com você este momento Ter com você este momento Só vocês Desliga a luz Fecha as cortinas Que há tanto tempo Que há tanto tempo Ter com você este momento Desliga a luz O telefone Amor Fecha as cortinas Do apartamento Que há tanto tempo Eu espero amor Ter com você este momento O meu peito está doendo Minha cabeça está na lua Coração descompassado Deve ser saudade sua Quando a noite vai caindo Eu começo a sofrer O meu peito está ferido Com saudade de você E sozinho nesta casa Não tá dando pra viver Sou uma fera machucada Abandonada no caminho Sou um pássaro perdido Procurando por seu ninho Sou um homem desprezado Procurando os seus carinhos E toda noite é assim Você presente em mim Eu não consigo esquecer A minha cama está fria A minha vida vazia Vivo esperando você O meu peito está doendo Minha cabeça está doendo Minha cabeça está na lua Coração descompassado Deve ser saudade sua Quando a noite vai caindo Eu começo a sofrer O meu peito está ferido E toda noite é assim E toda noite é assim Você presente em mim Eu não consigo esquecer A minha cama está fria A minha cama está fria A minha cama está fria A minha vida vazia A minha vida vazia Vivo esperando você E toda noite é assim Você presente em mim Eu não consigo esquecer A minha cama está fria, a minha vida vazia, vivo esperando você. Já passou o dia, e a noite vem, estou sozinho, sem ninguém. Caio na gotina, sem ter você, a vida é tão linda, mas eu insisto em sofrer. Agora eu quero saber, o porquê de você ter sumido assim. Fechou meu coração, batido ao meio, todo cheio de desejo, do começo ao fim. Alô meu amor, eu tô na rádio da cidade ao vivo, pra me declarar, sei que todo mundo pode estar me ouvindo. Nas ondas sonoras, sei que até posso te alcançar. Eu tô te esperando, sentado em uma mesa, um copo de cerveja no mesmo lugar. Agora eu quero saber, o porquê de você ter sumido assim. Alô meu amor, eu tô na rádio da cidade ao vivo, pra me declarar, sei que todo mundo pode estar me ouvindo. Alô meu amor, eu tô na rádio da cidade ao vivo, pra me declarar, sei que todo mundo pode estar me ouvindo. Alô meu amor, eu tô na rádio da cidade ao vivo, pra me declarar, sei que todo mundo pode estar me ouvindo. Alô meu amor, eu tô na rádio da cidade ao vivo, pra me declarar, sei que todo mundo pode estar me ouvindo. E agora? E agora? Alô meu amor, eu tô na rádio da cidade ao vivo, pra me declarar. Alô meu amor, eu tô na rádio da cidade ao vivo, pra me declarar. Eu tô na rádio da cidade ao vivo, pra me declarar. Eu tô na rádio da cidade ao vivo, pra me declarar. Eu tô na rádio da cidade ao vivo, pra me declarar. Eu tô na rádio da cidade ao vivo, pra me declarar. Eu tô na rádio da cidade ao vivo, pra me declarar. Eu tô na rádio da cidade ao vivo, pra me declarar. Eu tô na rádio da cidade ao vivo, pra me declarar. Eu tô na rádio da cidade ao vivo, pra me declarar. Eu tô na rádio da cidade ao vivo, pra me declarar. Eu tô na rádio da cidade ao vivo, pra me declarar. Eu tô na rádio da cidade ao vivo, pra me declarar. Eu tô na rádio da cidade ao vivo, pra me declarar. Eu tô na rádio da cidade ao vivo, pra me declarar. E hoje essa mesma boca vem dizer adeus Eu espero, exijo, quero a explicação Não é justo que meu coração Sopra tanto sem saber porquê Não me esconda, me responda onde vacilei O que me destes que eu não te dei Se aprendi a amar foi com você Eu espero, exijo, quero a explicação Não é justo que meu coração Sopra tanto sem saber porquê Não me esconda, me responda onde vacilei O que me destes que eu não te dei Se aprendi a amar foi com você Aí é quando dói Quando ela termina te dá uma rasteira E você chora olhando a três por quatro na carteira Aí é quando dói Quando o bar tá fechando a garrafa Aí é quando o sofrimento só tá começando Aí é quando dói Tem doido demais Mas tô tentando super a seguir a minha vida Tô sofrendo demais Tô preso a esse amor e não encontro uma saída Entre copos e garrafas Eu estou aqui sobrevivendo Às vezes Às vezes quando bebo Aí é quando dói Aí é quando dói Aí é quando dói Quando ela termina te dá uma rasteira E você chora olhando a três por quatro na carteira Aí é quando dói Aí é quando dói Aí é quando dói Aí é quando dói Quando escuto a sua voz Tudo fica mais bonito O meu corpo estremece O coração aquece Não sei disfarçar É tanto amor que dá pra ver No meu olhar Até nas coisas que eu olho O seu rosto está Mas do fundo eu tenho medo De pensar e de dizer O que sinto é tão profundo É muito sincero Não quero sofrer E nessa hora a emoção É mais do que a razão Quem dera eu ter essa coragem Do meu coração Quando a gente está se amando Nada é proibido Perde a cabeça Perde o juízo E não sente medo De se declarar Você é a minha vida É meu paraíso É o meu destino É o meu sorriso Faço mil loucuras Só pra te amar Mas do fundo eu tenho medo De pensar e te dizer De pensar e te dizer O que sinto é tão profundo É muito sincero Não quero sofrer E nessa hora a emoção É mais do que a razão Quem dera eu ter essa coragem Do meu coração Quando a gente está se amando Nada é proibido Perde a cabeça Perde o juízo E não sente medo De se declarar Você é a minha vida É meu paraíso É o meu destino É o meu sorriso Faço mil loucuras Só pra te amar Quando a gente está se amando Nada é proibido Perde a cabeça Perde o juízo E não sente medo De se declarar Você é a minha vida É meu paraíso É o meu destino É o meu sorriso Faço mil loucuras Só pra te amar Quando a gente está se amando Nada é proibido Perde a cabeça Perde o juízo E não sente medo De se declarar Você é a minha vida É meu paraíso É o meu destino É o meu sorriso